Ela é americana, da América do Sul Ela é americana, da América do Sul Ela é bacana, linda pra chuchu Quando eu tô na pia, ela tá na melhor, ela me dá Tu subiu, chupou, chupou Gosta de uma manufice, vai ficar em piscina Ela é bem, eu vou Agora, eu gosto, chupou, chupou Não me sabe, eu lhe peço, por favor Vou cantar com ela Vou me casar com ela Não tenho uma voz Acusei com ela Uma transação Vou cantar com ela Vou me casar com ela Não tenho uma voz Não tenho uma voz Vou cantar com ela Uma transação Eita, cansa burra Eu tenho uma voz Obrigada Eu tenho uma voz E depois vem Eu tenho um